Os carros ficaram destruídos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Goiás com a rua Gonzaga Gomes, no setor Norte Ferroviário. Depois de roubar este carro, Elton Lucas Lima da Silva, de 22 anos, viu uma viatura da polícia na Marginal Botafogo e tentou fugir, batendo em vários carros. Neste vídeo, é possível ver o momento da fuga. Olha o ladrão, olha o ladrão, olha o ladrão. No sinaleiro da Marginal, quando a viatura viu o veículo, foi tentar abordar. Ele saiu batendo nos carros que estavam parados. Tem dois veículos ali embaixo que estão acidentados. A equipe, visualizando que ele estava colocando as pessoas em risco, deixou para manter a distância e acionando as equipes via rádio para tentar fazer o cerco. Na hora que ele vai, avança o sinal vermelho e faz o que fez aqui. Três jovens que estavam neste carro ficaram gravemente feridos. Eles foram socorridos e levados até o hospital. Eles subiam por aquela rua quando o assaltante passou em alta velocidade, no farol vermelho, e acertou o carro em cheio. Elton roubou o carro no setor Negrão de Lima, dirigiu com a vítima por alguns metros e depois fugiu. O homem não quis gravar a entrevista porque estava muito assustado. A vítima do Focus contou que o ladrão na hora do roubo foi muito agressivo. Inclusive, ele estava com a mãe dele, que é uma senhora de idade, que ficou muito traumatizado com esse roubo. O ladrão também ficou ferido no acidente. Foi socorrido e está sob custódia da PM no Hugo. Ele já tem mais de oito passagens pela polícia e agora deve responder por tentativa de homicídio, porte legal de arma e roubo.